Lembrei que Marina ia de socos e balançava na mão limpos sapatos de salto, brancos, e guardava os socos tão tosquinhos e de madeira entre as pedras de um volado, e calçava os brancos sapatos de ponta descoberta, sandálias, ló, dizia eu. Cala e escuta que este conto é nosso. E luzia unhas pintadas e botava a baila com Pepe e outra baila e uma rumba e três carinhos clandestinos e mudava sapatos, sandálias, por socos e voltava ao carreiro do lama, com a música e os beijos ainda a dançar. Um rosado das unhas dos pés, abrigados na camurça dos socos. E lembrei que uma noite alguém levou os socos, voaram, ou Marina esqueceu a gocho, ou Pepe escondeu para durar a festa e houve de fazer o caminho todo, decorantes ao fojo, com os sapatos da mão, para não estropiar-lhes a brancura, e os pés descalços, e as unhas rosas, e a música, e os beijos, e o amor todo, a dançar na frescura da lama. Lembrei-se. Lembrei-se.